Bom, aqui o grande milagre da fotografia da Itália. Isso daqui é uma frame única e esse é aquele resultado final que a gente acabou de ver. Você vê que a imagem tem que ter um nível diminuído e a resolução, o detalhamento municipal. Isso daqui, no caso, se você perguntar, ali é uma frame única, né? Sim. Ali foi vídeo, no caso, era uma foto e ali é vídeo. É, eu extraí essa frame única de um vídeo. Ah, justamente. Na hora da extração, ela estava com um programinha na tela. É um programinha. É uma coisinha aqui na tela. Interessante notar, né, que voltando ao que eu falei no início, isso aqui é praticamente o que a gente vê a olho mudo no telescópio quando a gente está fazendo uma observação visual, né? Não é muito melhor do que isso. Bom, passando agora para espaço profundo, né? O que é a fotografia de espaço profundo ou deep space, né? São nebulosas, que podem ser de visão, de reflexão ou planetárias. Galáxias e aglomerados estelares, né? É... a globalidade solar, em termos de tamanho e velocidade, para que a gente possa observar aqui no anti-telestudo. Vamos lá. Essa é uma das minhas referidas, né? A galáxia M83 também é, eu diria que é a melhor galáxia aqui no anti-telestudo para ser fotografado. É... Eu tive essa foto com o telescópio de B200, né? O grandão e a câmera P3E. É... com a câmera P3E. Isso aqui é... é uma piada. Acho que é uma noção. Aqui no estelário, mais uma vez, né? Para vocês terem uma ideia, aquela foto que a gente viu da... da câmera P3E está pegando um pedacinho do céu e esse... esse retângulozinho vermelho aqui. Não sei se vocês estão conseguindo... vamos ser a base, né? Para ter uma ideia do... muito pequeno. Isso aqui, Carlos, é o que eu tinha mencionado, ó. Ah, tá. Essa é a função do estelário. Aqui você entra com a... com a sua informação do tamanho físico e distância focal. E quando você clicar aqui, ele vai projetar o quadradinho. Ah, ele é um cantinho, um superiante. Isso. Isso aqui. Vamos lá. E você entra com a F, entra com a D, distância focal. Isso, isso. Aqui ela fotografada mais uma vez, só aqui com a 178. Eu fiz um pequeno drop aqui, mas ela... é aquilo que eu tinha falado no início. Ela oculta uma... uma proporção bem maior do que a sua. E a gente consegue... maior redução aí no final. E quanto tempo de exposição você falou? Eu tô com um pouco de fome. Você tem um pouco de fome. Vamos ver. Tá falando? Mas eu acho que tá em torno de duas horas também. É. Mais ou menos essa média que eu tenho que ver de galáxias. Aqui ela não criava. Essa galáxia, ela tá quantos anos? Essa galáxia tá a 15 milhões de anos de origem. Ela tá bem... bem mais distante em relação à Grômera, por exemplo. Mas ela ainda tem, em termos de diâmetro, cerca... são 13 minutos de água. Tá? De diâmetro. de um rio. O que que é 13 minutos? 13 minutos é um pouquinho menos do que metade da Lula. A Lula tem... tem... 30 minutos de água, né? Aqui a gente tá com 13. Agora, em relação ao planeta, ela é um objeto grande, né? Júpiter tem média aí 40, 45 segundos, né? De água, segundos. Marte tem... 35, 35. É. Então, bem melhor. Aqui, eu não sei se vai dar pra comparar. Eu acho que não tinha que ter enviado mais, né? As duas fotos, né? Aqui com 178, e aqui pra ver se ele é... Vocês conseguem notar a resolução melhor aqui? Não, tá? Na 178? Engraçado. Tô achando... É, mas quando a gente amplia no computador, o detalhe... É, mas quando a gente amplia no computador, o detalhe, é essa aqui com certeza tem até condição. É o que você falou, você tem que estar ampliado quando a gente... é esse detalhe também. Aqui, de novo, repetindo o enquadramento, já tinha mostrado. É, aqui é uma... Uma curiosidade, né? Eu tinha comentado sobre supernovas. Essa galáxia aqui, desde que a astronomia existe, já foram registradas 6 supernovas nela. Então, não é um evento tão errado assim. Então, às vezes, quando eu faço uma foto no pilhamento novo, eu comparo com alguma coisa de um ano, dois anos atrás, né? Então, é... Tem vários softwares, vários produtos que fazem isso. Aqui, no Photoshop dele, eu subtraí... Ele tem essa função... Uma foto... Tirei de uma foto atual e uma foto anterior, né? Por isso que a gente está vendo aqui o... Todas as estrelas estão cobertas com essa parte negra central, que é a foto anterior fazendo subtração. Se alguma estrela aqui aparecer sem a subtração, ela é uma estrela nova na foto, na foto atual, né? Então... Talvez, como a gente tem lá, um dia... Alguém vira, como vocês... Tem que ser a ser mais famosa também, né? Se foi dela. Pois é. É... Aqui, infelizmente, não vão ter nenhuma alteração. Essa aqui é a galáxia que escutou. Eu estrografei ela com a 178 também, e com uma hora e meia de exposição. Ô, Luiz. Sim? Essa aqui é a... Minas também? Também em Minas. Pera? Pera lá em Céu. Pera em Céu. Pera em Céu escuro, velho. Não tem jeito. Qual a condição de fazer aqui no meio? Não sei. Não, não. Não. Aquele lugar de Minas foi isso? É... Rio Novo, uma cidade que fica 50 quilômetros, uma paixadinha de fora, né? É a zona rural mesmo. É um selva quase totalmente escuro. Que altitude é, você sabe? Oi? Que altitude é essa cidade? Que altitude? Ah, não. Não, não. Lá é 4 centímetros. Mas é uma área muito cica. Eu dou sorte comigo. Essa é uma área bastante cica. E aí... É bem ótimo. Não tem muita umidade? Não, não. Vai facilitar a disparência também. Ou posto na cérebro. Aqui ela... O que há? Tudo. Parece que ela é meio pequena. Essa tá cauda? Será que é cauda? Não sei. Essa eu não tô lembrado, não. Eu tenho problema. É. Essa foto ainda poderia ficar muito melhor com 4 horas de exposição, por exemplo. Ela ainda tem algum nível de ruído aqui, né? Então, quanto mais a gente expor, melhor vai ser a foto. E o mais legal é que a gente pode somar uma exposição feita um ano atrás com uma exposição feita hoje, né? Eu consegui essa foto de Mois Meireia. Nada impede que eu conseguia outra foto de Mois Meireia. 2 horas e some essa foto aqui. Infile tudo. Essa aqui... Foi uma surpresa bastante legal também. Não tenho nome específico pra ela. É a MGC6744. Eu... O mesmo setup aqui, né? O telescópio de 1800, com a câmera T3i. Aqui eu já consegui 2.9, quase 3 horas de exposição. Nessa galáxia. Todas... Minhas dúvidas foram viagens. Vamos lá. Foram sem viagens. Não. Essa foram com viagens. Essa... Esse... Cada frame aqui tá... Dependendo do dia... Eu tô escolhendo 1 a 2 minutos. De... De... Exposição. É... Pra DSLR... Poderia estar dispondo 5 minutos. Com um viagem, né? Mas, pra DSLR... Eu começo... Já que o nível de ruído começa a ficar muito alto. Acima de 2 minutos. Então... Às vezes, no verão, eu voto com 1 minuto. Porque tá mais quente e o nível de ruído é maior também. No inverno, já começa a riscar 2 minutos. Aqui é uma... Uma foto criada dela. É... Uma das coisas que eu acho fantásticas, né? Dentro de uma foto de galáxia assim... É que a gente começa a ver realmente um espaço profundo. E começa a ser capaz de... De resolver outras galáxias, né? Boa parte do que a gente vê aqui... É... Não sei se vocês estão conseguindo... É... Deslumbrar tudo bem na chance... É... A gente tem uma galáxia aqui, ó... Isso aqui é uma galáxia... Isso aqui é outra galáxia... Aqui... Isso aqui é uma... E aqui... A gente tem uma... Vocês estão dando pra enxergar também uma... Uma... Uma distante perfil, né? Uma galáxia... Isso é uma... Sim... Deve ter outra, né? É fantástico, né? Basicamente você terminar o empilhamento... Sim... O processamento de imagem... Sim... Além da galáxia que você está fotografando aqui... Talvez 200 bilhões de estrelas... Você está dando muita dúvida, né? Milhões... Milhões de galáxias que... Essa é uma costura agora... Recém sobre a nossa galáxia... Assim... Já tem umas duas semanas depois... É tudo... Na via lá... Tem algo em torno de 100 bilhões... Muito lá dentro de 100 bilhões... Na nossa... Praticamente uma estrela tem um planeta, né? É... Na média... Isso... Não contamos quatro planetas, né? Não... É verdade... Tipo... Sem estrelas... É... Então isso... Leva a nossa imaginação... Bem pra longe, né? O que é isso? Planetas, flórias de galáxias... Sem estrelas... Não existe? Ah... É... Tem 400... Nossa... Estrelas, flórias de... Planetas novas... Tem estrela também flórias de galáxias... Sim... Sim... Isso é um experimento... Né? Isso aqui é uma foto das três, né? Acho que todo mundo conhece... Elas são os homicídios... Eu olho no rumo... Tá? Tem... Não... Não tô lembrado agora de cabeça... O ponto visual aqui... Mas ele é bem grande também... É... É... Tá aqui ó... Field radius... É... Praticamente um grau... Nessa foto... A gente tem... Duas duas... É... Aqui eu já usei... O... Telescópio de 750mm... Por quê? Porque a Canon colocada... Num telescópio G de 1200... Já não iria conseguir todo o enquadramento aqui... Eu iria ter um... Um... Pedaço aqui... Das três... Mas não elas todas, né? Então... A gente pensa assim... Ah... Comprei o telescópio maior... Ele é melhor... Não... Volta aquela questão... De repente tudo gera... Então... Nunca se desfaçam... Dos seus telescópios... Menores... E vão continuar... Sem motivos... Aqui é lá... É... Vocês sabem... O que que faz... Os... Os raios aqui na... Na estrela? Ou chamados... Spikes em inglês? Alguém só dizer... Não... Não... É a pernação... Deixa eu falar... Não... Essa nevulosidade... Não... Acho que nem... Essa coisa existe... Ah... Ah... Isso. É bonito, né? A gente vê muita coisa sem isso também. Bom, isso aqui é um efeito especial que a gente faz sem querer. Isso daqui são as fixações do espelho secundário do telescópio refletor. Num telescópio refrator, você não vai ter os raios nas estrelas, os spikes. Então, fica muito legal, mas é quase que o efeito indesejado, né? Se você, ao suportar o teu espelho, ao invés de dois suportes, colocar aqui na diagonal, você vai ter mais spikes aparecendo na foto também. Isso, isso. Aranha do espelho secundário. Aranha do espelho secundário. Então, quando você vê uma foto assim, você já corre de cara e fala, opa, foi um retenso de pobreza todo. Foi um efeito artístico. É, um efeito artístico. A direção da estrela, né? A direção da estrela. Bom, isso aqui foi uma sorte incrível, né? Eu sou um fotógrafo de feriados que coincidem com lua nova e que coincidem com o tempo bom. Ou seja, quase um efeito artístico. Eu tenho a oportunidade de ir lá pra Minas e conseguir fotos duas ou três vezes por ano, ano bruto, né? Então, eu dei sorte aqui em 19 de janeiro de 2015. Um dos cometas Lovejoy, né? Mais especificamente, o C barra 2014 Q2. Lovejoy é o nome do cara, tem o sobrenome, né? O que a gente descobriu. É, isso que eu falei, é danado. Eu montei todo o primeiro coleta que a gente descobriu. E aí, eu dei esse absurdo art lá, né? Estava lá com o 1.200 e a 1.33i. Consegui fazer essa foto. Essa foto é um ligamento relativamente curto. Se eu não me engano, foram só 4 frames de 30 segundos. Então, já foi o suficiente pra conseguir esse bom efeito total aqui. A foto de cometa tem uma característica bem interessante, porque ele tem um movimento relativo em relação às estrelas muito rápido. Então, entre um frame e outro, a gente já percebe, em questão de um ou dois minutos, deslocamento do cometa em relação às estrelas. Ainda mais quando ele tá aqui mais próximo do Sol, né? Mais rapidamente, e com calma. É, mas é interessante notar que o... Esse software que a gente usa pra empilhamento, normalmente, o Kip SkyStack, ele tem uma função de cometa em que ele alinha o cometa das várias feiras. e você tem esse resultado. Você não tem o corrimento nem do cometa nem das estrelas, né? Porque normalmente... Você já deve ter visto algumas fotos de cometa em que as estrelas estão riscando a foto, né? É, mas, evidentemente, o Kip SkyStack é quem pensou nisso. O Kip SkyStack é quem pensou nisso. Aqui, ó. A versão de tela dele. Não sei que mudinha é essa que tá aparecendo aí, né? Na esposa, não é? Não sei que mudinha. É assim que... Boa. Aqui uma foto de meugulosa planetária, né? Essa meugulosa tem dois nomes bastante conhecidos, né? A meugulosa da hélice, hélice, négula, ou algumas pessoas que também me daram os olhos de Deus. Ela é bem grande no céu, se eu não me engano, ela é maior do que a logeia, mas ela é um objeto muito têmero, tanto que a gente está acostumado a ver ela fotografada pelo Van Paul, fotografada em filmes de banda estreita, a que eu consegui uma fotografia mais natural dela, sem filmes, mas essa brincadeira custou 4 horas de exposição, de empenhamento, cerca de 2 minutos. por freio, tornando-se um pacote de exposição. Essa aqui, eu diria que é, para quem está começando, o segundo objeto de preferência. Ela é a luminosa que fica em torno da Estrela Esa Carinae, que vai ser do Unisfério Sul, e ela também é muito brilhante, ela tem um tamanho bom. Então, depois de M42, é a luminosa que eu recomendo. Essa foto foi uma das primeiras, também que eu tive. Foi com 150, que a gente corta de 700 a 150 de distância focal, para conseguir um empenhamento legal, e dá um resultado bastante satisfatório. Essa aqui é a galáxia do sombrero, uma galáxia também muito legal de fotografar. Essa foto foi com a DSLR e o telescópio de 1200, distância focal. Pelo que eu me lembro, eu acabei registrando ela lá na costa do BIM, mas ela deve ter aí também suas 2 horas de exposição total. A gente já começa a conseguir distinguir aqui a poeira do galáxia aqui, né? 58 milhões de pessoas. 58? Milhões de pessoas. O que eu tenho aqui é essa regressão com essa galáxia. Talvez ser muito grande também para a gente facilitar ela. Mas ela é menor. Isso aqui é um profil de uma foto da DSLR, não é o full frame da DSLR, isso aqui. Eu ainda quero ter a oportunidade de pegar ela como 718, para conseguir mais definição ainda. Bom, resumindo aí o método da planilidade de space, características. São grandes objetos comparados com os planetas, mas eles têm pequena luminosidade. E ela está muito sujeita à transparência atmosférica, né? E a posição luminosa, a pele, não está sujeita à turbulência, mas sim à transparência e à posição luminosa. O método preferido é o fogo primário, o telescópio de montagem material autorizado. A filmagem pode ser pela câmera identificada ou pela DSLR, como eu mostrei aqui, que age normalmente para as posições acima de 30 segundos, né? Como eu mencionei, com essas distrações focais, um telescópio bem enganado, acima de 30 segundos você já começa a ter a espelha na sua região. Software para captura. Ele pode ser um ativo que vem com as câmeras de DSLR, que a gente instala no notebook. E para a câmera dedicada também existe uma variedade, e eu uso um que pouca gente conhece, que chama Sips, que é gratuito também, mas que dá muita flexibilidade e tem uma série de pessoas que estão a ver dedicados. O software para empenhamento, que eu mencionei aqui, o kit Skystacker, que o VIP tem aquela função do cometa. E para acabamento final, algo do tipo um pop-a-shop, que já é sempre dispensado. Aqui, dentro.